Fala galera bacana, no vídeo de hoje eu irei mostrar a vocês como criar um Stories dentro do Photoshop desde a criação do seu documento até a finalização e por esse motivo nós estamos utilizando aqui este mocap para mostrar a você como ele irá ficar no celular já que você não tem uma visão da arte finalizada e aplicada tá legal? Então nós vamos começar aqui criando este documento. Vamos até o menu arquivo e vamos clicar na opção no vai aparecer para você esta janela. Aqui nós temos diversos documentos que são documentos recentes aqueles documentos que você está acostumado a trabalhar, criar aí durante o dia a dia que você está trabalhando com projetos já que na janela do canto direito você consegue detalhar o seu documento desde o nome até a escolha do modo de cor aqui nós vamos colocar o nome do nosso projeto e aqui vai uma dica muito importante para você quando você for colocar o nome do seu projeto coloque um nome que fique fácil você encontrar ele depois na pasta então você pode colocar aqui, digamos que nós vamos criar aqui um documento que o tema do documento é filé de peito e aí você vai fazer o que? Para que você possa localizá-lo depois você vai colocar um tracinho e você pode colocar o nome da empresa na frente. Neste caso nós vamos trabalhar aqui com Stories para Casa de Carne Bom Gosto mas nós podemos colocar só Bom Gosto e aí fica mais fácil depois você localizar, tá legal? Se você for fazer uma arte para Feed, coloque aqui na frente Feed Filé de Peito se você for criar uma arte para Stories, coloque Stories Filé de Peito, tá bom? Então essa é uma dica muito legal para vocês. Aqui na unidade de medidas vocês vão escolher Pixel, já que vamos trabalhar com Stories e essa medida são em Pixel, tá? Então você vai colocar Pixel, na largura você vai colocar 1080 e na altura você vai colocar 1920, então essas são as medidas. Na resolução você pode deixar 72 ou colocar aqui 300 e aqui no modo de cor você vai colocar RGB, você pode deixar 8 bits. Aqui abaixo você tem o seu plano de fundo, você pode criar já com uma cor específica ou você pode alterar isso depois dentro do seu documento, tá? Se eu clicar aqui e colocar que eu quero criar com fundo preto, quando eu clicar aqui em criar, ele vai criar para mim um documento com fundo preto. Então você deve observar se você vai ou não adicionar um fundo preto depois. Neste caso, eu iria mesmo adicionar um fundo preto. Ou você pode fazer isso utilizando uma camada de cor sólida. E aí você coloca preto e depois que você quiser mudar de cor ou alterar, você pode alterar facilmente o que você já não consegue fazer aqui com essa camada que está rasterizada. A menos que você clique aqui duas vezes e aplique um estilo de camada de sobreposição de cor, tá legal? Ok, vamos deletar aqui e vamos puxar uma guia centro horizontal e vertical e assim fica mais fácil encontrarmos as divisões. Nós temos aqui, no caso, quatro divisões. E nós temos aqui também a divisão central, tanto na vertical quanto horizontal. Caso você queira deletar uma dessas guias, basta você clicar e arrastar até a régua. Se quiser adicionar, basta arrastar da régua até o ponto ao qual você quer adicionar essa guia. Então, até aqui, acredito que esteja tudo ok. Fizemos isso aqui, você também pode ocultar e tornar visível a sua guia a qualquer momento. Simplesmente pressionando o CTRL e a tecla H. Ok, então nós temos essa divisão. Nós vamos utilizar aqui algumas imagens. Eu já tenho essas imagens aqui na minha biblioteca. E eu vou deixar algumas dessas imagens na descrição desse vídeo para que você possa baixar e acompanhar comigo esse tutorial. Exceto a logo, que é a logo de uma cliente. Então, a logo eu não posso deixar aí na descrição para vocês. Enfim, dando continuidade, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora criar aqui uma base. E essa base você pode criar utilizando a ferramenta caneta. Aqui acima você tem algumas opções. Você tem a opção forma e a opção demarcador. No nosso caso, nós vamos utilizar a opção forma. E agora sim, nós vamos criar aqui uma forma. Pode ser ondulada, pode ser elíptica, você vai criar aí uma forma. Então, cria essa forma. Pronto. Então, vai servir como base. Aqui nós podemos selecionar a nossa camada e podemos agrupar ela. Mesmo que ela esteja sozinha, é possível agrupar ela simplesmente dando um CTRL G. E agora nós temos aqui, agrupar um. Nós podemos trocar também este nome. E é bem fácil. Você vai clicar duas vezes sobre o nome e vai colocar fundo. E olha lá. Já está lá o nome. Você pode também adicionar uma cor a esta camada clicando com o botão direito sobre a camada. Aqui, bem em cima do olhinho, você vai clicar com o botão direito e você vai marcar aqui com uma cor. Para que isso, Ricardo? Porque assim você consegue localizar sempre o que é fundo e o que é a sua imagem. Eu gosto sempre de criar padrões. Por exemplo, para o fundo eu deixo sempre vermelho e para o produto eu deixo sempre verde. Então, fica mais fácil eu localizar quando eu preciso. E olha que legal. Quando você abre aqui o seu grupo, todas as imagens que estão adicionadas ou arquivos que estão adicionados dentro desse grupo, também ficarão marcadas de vermelho. Então, é isso aqui que você precisa fazer para manter as suas camadas organizadas. Na camada de cima, nós temos aqui forma. Eu posso renomear também para base. Agora, nós vamos arrastar aqui o nosso produto. Eu vou vir aqui na minha biblioteca e vou clicar aqui e arrastar a minha imagem. Pronto. Aqui está. Vou fechar novamente a biblioteca. E aqui está a minha imagem. Agora, eu vou precisar remover o fundo desta imagem. Como nós temos aqui uma imagem com contraste bem legal, talvez, clicando aqui na ferramenta de seleção de objeto, vamos pegar ela aqui, eu posso clicar, arrastar e tentar selecionar esse objeto. Muitas das vezes ela vai fazer isso perfeitamente, mas em algumas vezes ela não vai conseguir. Então, se ela não conseguir, você vai mudar a estratégia. Você vai pegar a ferramenta de seleção rápida e você vai clicar e vai arrastar aqui com o Alt pressionado. E aí você vai arrastar e ele vai completar para você. Caso você queira ver se algo está fora, você vai pressionar a tecla Q e ficou aqui vermelho ou verde. É a sua área de seleção. Algumas partes aqui estão mais claras, está vendo? Mas isso aqui não vai interferir muito, porque é a cor vermelha. Então, ela vai sobressair um pouco. Agora, você pode apertar aqui novamente, a seleção volta e você cria uma máscara. E olha só, você tem aí o recorte. Se você quiser refinar esse recorte para essa borda branca desaparecer, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar duas vezes na máscara, vai abrir para você aqui este painel de propriedades. E aqui embaixo, você pode puxar um pouco a suavização. Você pode deslocar esta aresta, que seria no caso essa borda. Então, você pode deslocar ela um pouco mais para dentro. Se você joga a difusão, você ainda leva um pouco mais esta borda para dentro. E aí, você observa sempre, se você não está danificando outras partes aqui da sua imagem. E aí, você dá um OK. Não ficou bem cortado, mas dá para seguirmos aqui com uma nossa aula, só para que você tenha uma ideia do que é possível fazer. Se eu for fazer um recorte perfeito, aqui nós vamos ficar bastante tempo nesta imagem. Eu vou apagar aqui este pedacinho branco que está aqui. Basta eu selecionar a máscara, vir até a minha imagem e passar o pincel na cor preta. Pronto. Fizemos isso. Eu vou abaixar aqui um pouco e vou deixar este filé de peito um pouquinho maior. Ah, detalhe. Você pode clicar agora com o botão direito e converter esta camada em um objeto inteligente. Assim, ao redimensionar a sua imagem, você não vai perder qualidade nesta imagem. Tá legal? Ótimo. Vamos agora trazer a logo do nosso cliente. Vou pegar aqui na minha biblioteca a logo e vou arrastar para cá. Ó, nós vamos utilizar aqui o seguinte. Nós vamos deixar a logo basicamente aqui. Isso. Vamos pegar agora o fundo. O fundo está aqui, esta madeira escura. Eu vou ampliar aqui com o Alt. Vou deixar basicamente aqui. E vou jogar aqui uma opacidade. Então, vou deixar basicamente assim. Vou pegar aqui o fundo, ó, esta base. E vou achatar ela um pouco com o Shift. Deixando mais ou menos aqui, nesta posição. Legal. Agora vamos organizar, então, tudo isso aqui. A logo nós vamos criar um grupo. E vamos chamar este grupo de logo. Aqui abaixo, que é o nosso produto. Nós vamos criar um grupo junto com a base. E chamar ele de produto. Legal. E agora, clico com o botão direito e coloco verde. Ótimo. Eu vou clicar aqui na minha base. Vou criar uma camada vazia. Você pode criar esta camada dando um Ctrl Shift N. Ou clicando aqui sobre esta opção. Lembrando que, se você der um Ctrl Shift N. Você tem a possibilidade de renomear esta camada. Você pode colocar aqui o nome da sua camada de sombra base. Pronto. Aqui você pode iniciar ela com a cor, com o modo de mesclagem. Mas nós vamos deixar desta forma. E vamos dar um OK. Legal. Agora, eu dou um clique na tecla B. Acionando, então, meu pincel. Vou com o Alt pressionado. Aumentar o meu pincel. Então, eu pressiono a tecla Alt. E com o botão direito do mouse, eu puxo para a direita. Para cima, eu vou diminuir a difusão. E aí, eu vou pegar aqui, ó. E vou colocar uma cor escura neste pincel. Vou colocar um preto. E vou bater este pincel aqui no meio. Então, eu dou um clique no pincel. Tá? E vou dar um Ctrl T e vou trazer esta sombra aqui para baixo. Agora, eu vou achatar esta sombra um pouco mais. Vou achatando ela aqui. E vou deixar ela desta forma. E aí, eu vou posicionar esta sombra abaixo do meu produto. E vai ficar assim. Legal, né? Então, fizemos isso aqui. Por enquanto, esta parte do produto está finalizada. Agora, nós vamos adicionar alguns outros elementos. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos adicionar os nomes. Vou pegar aqui a ferramenta de texto. E vou adicionar o primeiro nome, que é o nome do produto. Vou colocar de branco. E vamos colocar filé. Filé de. Eu vou escolher uma tipografia. Eu tenho algumas tipografias já separadas para este tipo de produto. Vou abrir aqui e vamos escolher, então, a tipografia. Eu vou pegar esta tipografia aqui. Como a fonte foi digitada minúsculo e maiúsculo, eu posso vir aqui e alterar para maiúsculo. Então, altero para maiúsculo. Vamos colocar em maiúsculo. Pronto. E vou trazer para o centro. Para eu saber se está no centro, eu dou um Ctrl T e coloco esta caixinha aqui no centro. E aí, com o Alt, eu vou diminuir, deixando mais ou menos assim. Agora, é só selecionar tudo e com o Alt, eu vou jogando a setinha para o lado, diminuindo esse espaçamento. Vou aumentar novamente aqui o meu nome. E vou dar um Ctrl J duplicando e vou trazer para baixo a cópia, tá? E aí, sim, vamos colocar a filé de peito. E vamos colocar agora esse nome peito de vermelho para gerar um contraste interessante. Então, eu clico aqui na caixinha de caracter e vou pegar esta cor. E aplico, então, a minha arte. Pronto. Aí, já nessa parte superior, nós vamos pegar aqui a ferramenta de texto e eu vou adicionar mais um texto. Vou diminuir e vou trazer para cá. E aqui nós vamos escolher uma outra tipografia. Eu vou escolher esta cardio. E aí, nós vamos colocar este texto de cinza. Não vou colocar todo branco. Vamos colocar mais ou menos aqui cinza. Pode ser um cinza mais claro. E vou dar um OK. Legal. Agora, vamos colocar assim. Oferta. Está vendo que está tudo maiúsculo? Eu vou novamente desmarcar esta opção. Então, vamos colocar oferta. Válida, válida, enquanto durar o estoque. Pronto. E aí, nós vamos aqui nessa letra P, que é de parágrafo, e vamos formatar ao centro. Legal. Formatamos ao centro. Vou diminuir com o ALT pressionado. E vou deixar basicamente aqui. Para que este texto fique mais próximo, eu vou selecionar todo o texto. Pressiono ALT e setinha para cima. Pronto. Vai ficar assim. Vamos trazer isto aqui um pouquinho mais para baixo. E vamos deixar aqui. Legal. Eu vou pegar uma cópia deste texto com ALT. E aí, estes dois textos aqui, eu vou selecionar eles e vou dar um CTRL G agrupando. E vou colocar TEMA. Vamos trazer para baixo. Pronto. TEMA. Eu acho que eu selecionei aqui. Falta o filé. Pronto. TEMA está aqui dentro. Aqui, eu vou colocar o valor. Então, eu vou colocar todo branco. E vou colocar um peso maior. Vamos colocar um BOLD. Coloco um BOLD. E aí, nós vamos colocar aqui o valor de 14. Vou dar um CTRL T. Vamos aumentar um pouco mais. E vamos trazer aqui para esta linha. Aqui, nós vamos colocar 14,99. Então, eu separo e coloco vírgula 99. Vamos dar um CTRL T. Vamos diminuir novamente. E vamos posicionar aqui. Vou diminuir um pouco mais. E vou deixar basicamente aqui. Pronto. Eu vou aqui fazer uma cópia novamente. Venho aqui na janela de carácter. E vou diminuir agora o peso para... Vamos colocar médio. E vamos colocar aqui quilograma. Vou dar um CTRL T. Vou diminuir. Vou arrastar ele para próximo aqui o valor. Vamos deixar basicamente assim. Vou utilizar a mesma tipografia com o mesmo peso. E vou colocar aqui um R cifrão. E vou aumentar ele um pouquinho mais. Vamos deixar ele um pouco maior do que o quilograma. E vamos posicionar ele aqui. Está vendo como facilita a utilização das guias? Porque você mantém um alinhamento. Inclusive, eu vou descer isso aqui um pouco mais. Isso aqui também. E você consegue manter esse alinhamento. Fazendo isso de forma bem rápida e simples. Olha só. Então, vou abaixar isso aqui um pouquinho mais também. E aqui vai outra dica bem legal. Que é você pode selecionar tudo isso aqui. Clicar com o botão direito. E vir aqui em vincular camadas. E agora sim você consegue clicar e arrastar todas elas de uma só vez. Então, pronto. Legal, né? Finalizamos aqui essa parte. Vamos agora selecionar todo o texto do valor. Dar um CTRL G e vamos colocar o valor. Você pode colocar aqui valor ou preço. Aí fica o seu critério. Ótimo. Eu vou pegar emprestado esse número aqui. Então, com o ALT eu clico e arrasto. E vou tirar ele para fora desse grupo. Que agora eu vou criar o contato. E aqui abaixo nós vamos então colocar o telefone. Vamos colocar 9. E aí eu vou colocar 94066477. Bem aqui eu vou colocar um tracinho. E aí sim vamos trazer para cá. E vamos diminuir um pouco. E vai ficar assim. Eu vou fazer uma cópia. E vou colocar 61. Que é o DDD. E aí sim nós vamos dar um... Eu coloquei 31, né? Então vamos colocar 61. Perdão. Vamos colocar 61. E eu vou diminuir aqui essa tipografia. Deixando ela aqui nesta posição. Legal. Então fizemos isso. Vamos novamente pegar uma cópia desse texto. Vim até a aba de caractere. E vamos colocar médio. Ou podemos colocar regular. Aqui nós vamos colocar o endereço. Eu vou colocar como endereço. Coloque o nome da rua aqui. E aí sim isso aqui vai ficar sendo então o nosso endereço. Para ficar simulando realmente o endereço. Eu vou colocar aqui vírgula. Vou colocar um número. Vou colocar centro. E aí nós vamos alinhar aqui. E aqui em cima nós vamos colocar um outro texto que é entrega grátis. Ou fazemos entregas. Vamos arrastar para cá e vamos alinhar nesta posição aqui. Tá legal? Beleza. Já já nós vamos cuidar da proporção dos textos. Vamos nos preocupar agora com o telefone. Eu vou vir aqui e vou aqui na minha aba de ícones. E vou pegar esse ícone aqui. E vou arrastar ele para cá. Como o nosso ícone está escuro, preto. Nós vamos fazer o que? Nós vamos dar um CTRL 1. E vamos puxar a luminosidade para frente. Ele vai ficar branco. Nós vamos diminuir. Iremos posicionar ele aqui. Vamos posicionar ele aqui. Podemos até aumentar ele um pouquinho. E vamos deixar ele assim. Legal, né? Agora eu vou selecionar tudo isso. Vou dar um CTRL G. E vou colocar o nome de contato. Pronto. Pego todos os textos aqui. Vou pegar todos os textos. Vamos clicar com o botão direito. E vamos até a opção de vincular. Não, não a camada, né? Vamos vincular aqui. É, vincular camadas. E aí sim, sempre que eu clicar, eu consigo arrastar. Então, vamos posicionando ele aqui. E isso vamos deixar basicamente aqui. Ó, tá vendo aqui que perdeu aqui a cor? Tá vendo? Nós vamos desvincular esta camada aqui. E vamos clicar duas vezes. Porque foi, acho que deve ter sido um bug. Vamos colocar sobreposição de cor. E vamos colocar branco. E aí sim, agora vai dar certo. Pronto. Fizemos isso aqui. Agora nós vamos pegar esse texto aqui emprestado. Ó, não. Vamos pegar esse texto aqui emprestado. E vamos trazer pra cá. Só que nós vamos tirar ele dessa camada. E vamos levar lá pra cima. E aqui em cima, nós iremos colocar o Instagram. Então, no meu caso, corelsnake__oficial. Esse é o meu Instagram. Vou colocar ele aqui. Um pouquinho maior. E vou trazer, então, o ícone do Instagram. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui na minha biblioteca. Vou pegar esse aqui, ó. Que é uma bolinha. E aí eu irei colocar ele de vermelho. Então, o que eu faço? Clico duas vezes sobre a camada. Venho em sobreposição de cor. Clico aqui na cor. Vai aparecer o seletor de cores. E eu clico aqui, selecionando a cor. Agora é só dar um CTRL T. Redimensionar pra o tamanho adequado. Então, vamos colocar ele aqui. E aí, eu venho e posiciono ele aqui, ó. Um detalhe. Tá vendo que como ele é vazado, vai ficar escuro. E eu queria ele branco. Então, o que eu faço? Eu seleciono ele. Crio uma camada vazia aqui abaixo. E aí, eu venho com o meu pincel branco. E vou bater aqui dentro, ó. Mais ou menos aqui. Só que tem que ser o pincel branco, ó. Eu vou pegar aqui o pincel branco. E vamos bater aqui. Agora eu vou juntar essas duas camadas e vou dar um CTRL E. Pronto. Vai ficar assim. Agora eu posso selecionar os dois, dar um CTRL G e colocar INSTAL. Ótimo. Vamos ver como está ficando. Tudo organizado. E vai ficar assim. Vamos aumentar aqui o peso dessa tipografia. Vamos colocar de regular para um médium. Acho que está legal. E aí, agora é só diminuir aqui um pouquinho. Vamos abaixar isso aqui um pouquinho mais. O telefone aqui para contato, nós vamos também abaixar um pouquinho mais. Pode deixar aqui. E legal. Vamos agora fazer o seguinte. Para acabamento, nós vamos trazer algumas folhinhas aqui para trás. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou aqui na biblioteca. Vou arrastar ela. Aqui está ela. Vou diminuir. Vamos deixar ela aqui. Eu vou mandar para trás. Lá para o plano de fundo. E vou deixar ela aqui atrás. E aí sim, eu posso vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. E aqui eu vou trabalhando a quantidade de desfoque. O que é legal é que nós vamos utilizar essa mesma aqui para fazer uma cópia com o CTRL J. Eu vou dar um CTRL T e vou clicar com o botão direito. E vou aqui na opção virar horizontalmente. E vou posicionar aqui. E vamos agora diminuir e trazer para cá. E aí vai ficar assim. Agora aqui vai uma dica bem legal também para você. Essa dica é para você que quer fazer uma iluminação. O que você vai fazer? Preste bastante atenção. Você vai selecionar aqui o seu produto. Está vendo que o produto está tocando a base, porém ele não tem uma sombra. Pois é. Ele só tem sombra aqui, não na madeira. Então você vai duplicar essa camada. Que é a camada do seu produto, tá? Você vai duplicar ela. Vai clicar aqui, selecionando ela. E aí você vai dar um CTRL M. E agora você clica, puxa, aumentando aqui as sombras. Depois você vai dar um CTRL L. E você vai para os níveis. Onde você vai puxar aqui um pouco para frente. E aí vai ficar assim. Se você quiser trabalhar aqui com CTRL U também. Trabalhando a luminosidade. Deixando um pouco mais escuro. Um pouco mais sem saturação. Tudo bem. Não tem problema. E agora nós vamos fazer uma máscara. Só que nós vamos criar essa máscara com o ALT pressionado. Então pressiona ALT, cria a máscara. Depois você vai vir com o seu pincel aqui na cor branca. Com uma difusão. E você vai aplicar aqui. Então aplicou. Olha só como vai ficar. E aqui você pode diminuir a opacidade do seu pincel. E você pode passar ele aqui. E aí você consegue fazer uma sombra mais perfeita. Tá legal? Então ótimo. Fizemos isso. Vamos agora aplicar lá no mockup. Para que possamos ver como ficou o resultado final. Vamos lá no mockup. Ah, aqui também no seu produto. Que é esse produto. Você pode dar aqui um CTRL M. E você pode realçar um pouco mais essa cor. Tá? E aí ele vai ficar mais bonito, né? Agora você vai vir aqui. Nessa parte de cima. Vai dar um CTRL SHIFT ALT E. E você vai lá no seu mockup. Vai clicar aqui. Vai abrir o mockup. No caso você não tem. Mas você vai baixar um. E aí sim. O que nós vamos fazer? Vamos voltar no filé de peito. Vamos arrastar essa camada. Pra cá. Eu vou levar ela pra cima. Todas as demais aqui. Eu irei ocultar. Pronto. Vamos diminuir. E agora vai algo que talvez vocês não entendam. E depois eu posso fazer um vídeo. Caso vocês queiram. Tá? Como eu não fiz na medida correta. Não está na medida ideal aqui. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu arrasto o meu projeto completo pra cá. Ou eu faço meio que uma gambiarra. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na seleção retangular. E vou aqui em editar. Escala sensível a conteúdo. E com o shift eu puxo pra cima. E aí vai ficar mais ou menos assim. O mesmo eu faço na parte de baixo. Venho aqui em editar. Escala sensível a conteúdo. E puxo novamente pra baixo. Agora eu vou pegar aqui essa parte. Do telefone. E vou selecionar ela. E vou dar um ctrl j. E aí eu criei uma cópia. Vou selecionar aqui. E vou dar. Vou criar uma camada. E vou colocar aqui. Só mesmo pra. Uma adaptação. Então ó. É na realidade aqui. Uma gambiarra mesmo. Porque essa medida é uma medida mais. Americana. Então eu vou pegar toda essa informação aqui. Tudo isso aqui. E vou dar um ctrl j. Um ctrl j. Levando mais. Pra cima aqui. E aí nessa parte de baixo aqui. Do número. Eu posso criar uma seleção. Clico com o botão direito. E coloco. Selecionar a camada. Clico com o botão direito. E coloco preencher. E aí ele vai tentar preencher aquela parte. Já tá bom. Eu posso habilitar. E agora dou um ctrl s. Vamos ver como é que ficou. Olha só. Que sensacional né. Ficou muito legal o projeto. Ou. Só pra facilitar pra vocês. Se vocês quiserem. Vocês podem pegar. Todo o projeto aqui. Como ele está organizado. Vai ficar muito legal. Porque você pode clicar. Arrastar. E soltar ele aqui dentro. Claro que ele não vai cair certinho. Mas aí você dá um ctrl t. Vai redimensionar. Seu projeto. Vai colocar. Mais ou menos aqui na posição. Que você. Criou ele né. Então. Coloca mais ou menos aí na posição. De uma forma mais rápida. Mais simples. Então ó. Vamos aqui. Selecionar. O fundo. Vamos puxar pra baixo. Vamos selecionar o contato. Vamos dar um ctrl t. Vamos puxar pra baixo. Vamos selecionar o insta. Vamos levar um pouco mais pra cima. E a questão do tema. Nós vamos selecionar. E também distribuir. E aí você pode fazer o mesmo. Dar um ctrl s. E ver o resultado. Olha só que sensacional. Eu até percebi que nesse caso. Nós podemos também pegar o valor. Levar um pouco acima. E dar um ctrl s. Muito legal né. E aí. O que você achou da aula. Gostou da aula. Deixa aí nos comentários. O que você achou. Se esse vídeo. Te ajudou. Se serviu pra você. De alguma maneira. Né. Deixe também nos comentários. Sugestões de novas aulas. E eu estarei trazendo novas aulas aqui pra vocês. Eu quero que vocês aprendam. O melhor do design. Que é a criação. Que é muito bom né cara. Então é isso. Eu muito obrigado. Deixe o like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso não seja inscrito. E nos vemos na próxima aula. Forte abraço.